Mais 26 minutos, hoje nós vamos conhecer a história de uma empresária de Pontal do Paraná que cresceu seu negócio junto com a cidade caçulinha aqui do litoral. Confira. Quando se sonha alto, nada é impossível. Um exemplo concreto é a história do casal Paula e Sebastião. Apaixonados pela vida nas ilhas e perto do mar, sonharam juntos em largar a cidade grande e empreender no litoral do estado. Um caminho com muitos obstáculos, mas que os dois enfrentaram sem medo. Hoje, colhem os frutos dessa escolha que fizeram há 31 anos atrás. Eu sou de Curitiba e meu marido também, nos conhecemos lá. E ele era empresário e há 46 anos nós estamos juntos. Então, conhecemos a Ilha do Mel, vinhamos acampar naquela época, era muito gostoso. E ele sempre teve o sonho de ter alguma coisa próximo do mar. Porque ele sempre gostou muito de navegar e conhecer as ilhas, essa baía maravilhosa que tem aqui, né? E como eu não tinha nenhum trabalho, assim, de formação e tudo, eu disse, com certeza vou acompanhá-lo nesse sonho, né? E foi aí que tudo aconteceu. Nas viagens para a Ilha do Mel, que tanto amavam fazer, eles sempre iam de carona com dois amigos que são pioneiros na travessia. E depois de muita conversa, planejamento e ideias, hoje são esses amigos que são os sócios do casal, na Marina, Mares do Sul. Quando viemos para cá, isso aqui era uma selva, né? Então, viemos assim, cortando o mato, limpando o terreno e foi um trabalho árduo, né? São 31 anos aqui já em construção. Hoje temos 95% do nosso empreendimento pronto, né? Ainda temos sonhos de ampliar, fazer outras ampliações e tudo. Mas foi assim que a nossa vida começou aqui. Viemos juntos, de mãos dadas, com toda a força e fé e estamos aqui. E durante todos esses anos, até o sonho sair do papel, foram muitos desafios. Foi começar do zero mesmo e adaptação, porque você sair de uma cidade que tem toda uma estrutura e viemos para um lugar que era muito pouca estrutura, né? Mas foi gratificante saber que a gente trabalhou com as próprias mãos, né? E isso foi muito gostoso, sabe? E essa parceria entre eu e meu marido. Mas foi assim, uma luta muito grande, uma luta muito árdua, mas muito gratificante, porque Deus esteve abençoando esses anos todos, né? Depois do surgimento da Marina em 1992, o casal resolveu empreender de um outro jeito aqui na cidade. E foi aí que depois de 20 anos, em 2012, eles inauguraram a pousada, aqui onde estou, no andar de cima da Marina. Agora são 23 quartos para que os turistas possam conhecer e passar alguns dias aqui na cidade de Pontal e já pegar esse amor que o casal tem pela cidade. O casal chegou no município antes mesmo de Pontal ser desmembrada de Paranaguá em 1995. Por isso, o crescimento dos empreendimentos e também dos dois de forma pessoal acompanhou de perto o desenvolvimento do Balneário de Pontal do Sul. Então, quantas pessoas vieram para Pontal do Sul e depois se tornou Pontal do Paraná empreender aqui também. Então, você hoje vê um crescimento bem bacana, né? Hoje você já encontra o que você precisa comprar por aqui, né? Mercados, lojas, uma série de segmentos, né? Então, a gente vê esse crescimento e sabe que cresceu junto com Pontal do Paraná, né? Porque a gente adotou como nossa casa, né? Fizemos uma raiz muito profunda aqui, né? Não temos vontade nenhuma de sair, de mudar de local. Agora, nossas raízes estão aqui, né? Os dois se dividem nas funções da Marina e amam o que fazem, apesar de não conseguirem frequentar tanto a praia quanto gostariam por conta do trabalho. E quando eu pergunto se valeu a pena, ela não precisa nem pensar duas vezes na resposta. Valeu muito a pena, porque esse crescimento também entre marido e mulher foi muito bom. Porque é um trabalho juntos. Não é fácil de forma nenhuma, não vou dizer que é um mar de rosas. Mas eu acho que a gente trabalhando junto, iniciando num local onde era... Não tinha quase nada, né? Então, isso fortaleceu muito a nossa união também. E com esse carinho que criou pela cidade, ela que sempre foi apaixonada por animais, ainda colocou em prática sua vontade de fazer um trabalho voluntário. Já faz cinco anos que ela criou a associação Mãos e Patas, voltada para a castração de fêmeas na cidade. Conquista essa que deixa o coração da empresária cheio de orgulho do caminho que trilhou até aqui. Hoje me sinto bastante realizada, agraciada por Deus, por tudo que nós passamos, por tudo que nós estamos passando, nosso trabalho e esse voluntariado, que isso me fez um bem muito grande. E é o que eu digo, né? Sem o apoio de marido, a gente também não faz. Então, o apoio veio dos dois lados, né? E para quem tem medo, mas ao mesmo tempo, vontade de sonhar alto, assim como a Paula e o Sebastião, ela dá uma dica de ouro. É acreditar no sonho e não ter medo do trabalho. E trabalhar bastante. Olha, parabéns à dona Paula, ao seu Sebastião. E rapidamente, só digo uma coisa, assistindo com atenção essa reportagem, a gente aprende mais uma vez uma coisa. Você pode sonhar à vontade na tua vida. Pode sonhar, a gente sonha com tudo. Pode ser que você não saia do lugar nunca. Agora, se você quer atingir o teu objetivo, o segredo é um só. Saia da tua zona de conforto. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Tá aí o exemplo. Deixaram Curitiba, vieram para cá anos atrás. E olha só a situação deles, a realidade deles hoje. Qualquer pessoa, se você deixar a tua zona de conforto, você vai, com certeza, você vai realizar alguma coisa melhor na tua vida. A gente já volta.